Boa tarde, estamos começando mais um Palavra Aberta, em parceria com a JUSP, no programa de hoje nós vamos receber a advogada Andressa Teixeira e vamos falar sobre os elementos jurídicos e processuais do feminicídio, destacando as leis e normativas que condenam essa prática. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao Palavra Aberta de hoje. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui, é um prazer também, infelizmente, falar a respeito desse tema. Um tema forte, mas que a gente tem que falar. Não adianta a gente fechar os olhos para o problema, é necessário a gente debater e abrir os olhos a respeito desse problema, que o nosso Estado se contrapõe, temos os dados específicos em relação ao crime de feminicídio, feminicídio ao nosso Estado e é necessário a gente falar, alertar a respeito da prática desse crime. A melhor prevenção do tipo de crime é fazer isso que estamos fazendo, debater, conversar a respeito do crime do feminicídio. Trazer luz para essas pessoas que precisam de informação e que podem estar assistindo o nosso programa nesse momento e vão ter essas informações aqui à beira da mão, no ouvido, assistindo, acompanhando a gente. Para nós começarmos o Palavra Aberta de hoje, é claro que eu trago sempre o perfil do nosso entrevistado e vou trazer agora a doutora advogada criminalista, presidente da Comissão da Mulher Criminalista na CRIM Piauí, conselheira municipal de política pública para mulheres de Teresina e também membro da AJUSP. Olha só, eu já quero começar o nosso papo perguntando o que caracteriza o feminicídio. O feminicídio é matar a mulher em razão dela ser mulher. Choca! Muito! Eu posso morrer porque eu sou mulher, por questões de gênero, por questões de menosprezo, por questões de discriminação. Então, vamos tirar o mito de que o feminicídio é matar a mulher. Não, é matar a mulher em razão dela ser mulher, em razão dessas circunstâncias, como está tipificado no nosso Código Penal, lá na qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6º, trazendo essas características. Também, feministas clássicas falam, já falavam, do assassinato de mulheres em razão de elas serem mulheres. Isso também nos remete a um outro conceito, a misoginia. O que é a misoginia? Misor do grego, aversão, ódio, genia mulher. Então, matar a mulher porque eu tenho um ódio porque você é mulher. Muito forte, chocante. E diga pra gente, existem tipos diferenciados de feminicídio? Tipos diferenciados? A gente traz, a gente vai já adentrar a respeito na pesquisa, trazendo dados da pesquisa, porque a gente tem um rauchinho de tudo. É uma pesquisa recente, né? Do ministério público daqui, de Teresina, onde ele traz o parâmetro das motivações, das circunstâncias, dos locais, da arma que o agressor, que o assassino de mulheres usa em razão dela ser mulher. Então, tudo isso pode ser confirmado nas pesquisas. Tudo isso não é algo que a gente tira da nossa mente. É algo que a gente vê todos os dias. E o ministério público, num excelentíssimo estudo, num excelentíssimo trabalho, o núcleo de promotoria do Tribunal do Júri, juntamente com o núcleo de promotoria de violência doméstica daqui do Piauí, eles constataram todas as circunstâncias e as motivações do crime de feminicídio que a gente vai comentar detalhadamente ao longo do programa. Então, tem um perfil. Existe um perfil definido, tanto desse agressor quanto dessa mulher que é vítima. Então, conta aí pra gente. A desigualdade de gênero. Ora, tudo isso a gente pode constatar na nossa cultura. Nossa cultura, ela é, principalmente aqui no Nordeste, ela é patriarcal, ela é machista. E o feminicídio, na cabeça do agressor, ele tem o poder sobre a mulher, porque na cabeça dele a mulher é um objeto. Então, eu tenho o poder da vida dela, eu posso fazer com ela o que ela quiser. Isso está muito forte, a raiz, o cerne, o cerne é na nossa cultura. Nossa cultura machista, patriarcal, a gente pode ver ao longo da história as ordenações filipinas, veja só, as ordenações filipinas que vigoravam no Brasil até 1917, pela história bem recente. O que dizia as ordenações filipinas? Que poderia-se castigar a mulher, desde que moderadamente poderia castigar a mulher. O homem poderia castigar a mulher. Pasmem, ele poderia matar a mulher com rumores de traições. Com rumores de traição. Então, essa lei vigorava no Brasil, onde era permitido ao homem matar a sua esposa com base apenas em suposições de traições. Então, a gente vê que a gente tem uma história recente ao longo dos anos, essa cultura da virgindade da mulher, de preservar a virgindade da mulher, de proteger a mulher. A gente vê, e ao longo da história, a história bem presente em nossas vidas. Então, para quebrar esse tabu presente nos dias de hoje, para educar as pessoas, para abrir a cabeça das pessoas, falando aqui a grosso modo, a respeito de desmistificações, é um desafio que nós enfrentamos. E isso a gente pode constatar na prática do crime de feminicídio. Mas, você pode até me perguntar, houve um aumento do crime de violência contra a mulher? Houve um aumento de feminicídio? Agora, tendo em vista, a gente até pode se perguntar, causa ou interrogação, tantas leis que a gente vê aí sendo criadas para proteger a mulher. E até mesmo a pandemia fez com que essas pessoas ficassem mais tempo dentro de casa. Aumentou ou não aumentou? Durante a pandemia, a gente tem outras pesquisas, porque, assim, as desigualdades de gênero fez com que as mulheres ficassem empoderadas a respeito dos seus direitos e denunciassem. Porque a gente tem uma ponta do iceberg. O que chega à notícia, à notícia do Ministério Público, aos acontecimentos, chega à notícia para a polícia, tem muito problema atrás. Muito. Tem aqueles casos que não são notificados para a polícia e não chegam ao Ministério Público. Então, concluindo o que você disse, houve, sim, um aumento do feminicídio, houve, sim, um aumento da violência doméstica e familiar no período da pandemia. Ora, são crimes que acontecem dentro dos lares. A gente tem um problema fora dos nossos lares, que é a epidemia do coronavírus. Mas a gente tem uma outra epidemia dentro dos nossos lares. As tensões familiares, elas ficaram mais exacerbadas. Ora, isso é óbvio, né? Isso é bem óbvio. Por quê? Para chegar ao feminicídio, tem todo um caminho. O feminicídio é ali o último grau. Tem a violência, o relacionamento abusivo, a violência psicológica, os empurrões, a violência física e o feminicídio. Durante a pandemia, esse ciclo foi rompido. Brigas bobas, por que não fez a comida na hora certa, por que não foi buscar o menino na escola, causa o feminicídio. Por isso que houve um aumento do feminicídio no período da pandemia. E a gente vai ter dados mais concretos quando tudo isso passar. Mas a gente já tem o do Rio de Janeiro, que houve um aumento de 22% do feminicídio durante a pandemia. Então vamos desmiuçar essa pesquisa que você trouxe aqui para a gente, que é uma pesquisa de 2020. E que reflete muito bem esse momento de pandemia e que traz esses dados. Quando a gente olha esses dados, o que a gente pode perceber? Existe um perfil de agressor? Como é que ele faz? O que prática ele realiza? Tem horários, por exemplo? Como é que acontece isso a nível de Piauí, olhando para Piauí e para Brasil? Olha, o horário do feminicídio, a nível de Brasil, os horários e os momentos da prática do feminicídio acontecia em horários noturnos, dados nacionais. Acontece em horários noturnos. A gente também tem um parâmetro ali dos dias de jogo de futebol, que é onde o agressor bebe, fica enfurecido e aí chega em casa, acontecem as tensões familiares e acaba praticando o crime. Isso dados nacionais. E também nos finais de semana, onde ele vai beber, se divertir ali. A nível estadual, a nível de Teresina, os dados, teve uma contramão aos dados nacionais. Porque a prática do feminicídio acontece no horário diurno, pela manhã, pela manhã e no meio da semana. No período da manhã e no meio da semana. E a gente tem uma queda no período da tarde. E o porquê disso? O porquê, é como eu falei no início, as tensões familiares. Tensões familiares por besteira, por motivos boos. A gente também traz dados concretos, que de 9 a 10 mulheres, entre 9 a 10 mulheres, elas vivem no ciclo, no ciclo de violência por 9 a 10 anos. Para esse ciclo ser rompido, demora 9, 10 anos. Então, a gente, tristemente, a gente pode observar que a mulher, o ciclo, ela só vai sair do ciclo ou o resto da vida dela, ou sendo morta. Sendo vítima do crime de feminicídio. Uma pesquisa também, onde pergunta-se para as mulheres, uma pesquisa da data senado, diz que, foi perguntada às mulheres vítimas de violência doméstica. Por que que você aguenta esse ciclo? Por que que você aguenta ser vítima de violência doméstica? Sabe o quê? Que 72% das mulheres afirmavam por que que ela aguenta aquilo tudo? Por quê? Por quê? Com medo do agressor. Com medo de vingança do agressor. Com medo do agressor. Por quê? E também a gente pode constatar nas pesquisas, as mulheres, elas são vítimas e elas têm esse medo, ele pode ser confirmado pelas pesquisas. Tristemente, as mulheres, quando elas rompem o ciclo de violência, elas estão mais propensas a serem mortas. Isso pode ser comprovado aqui na pesquisa, onde diz que a maior motivação foi porque ela quis dar fim ao relacionamento, e em segundo lugar, por ciúmes. Então, o medo dela, ele é confirmado. É perigoso ser mulher no Brasil. No ranking de 83 países, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres. 4,8 assassinatos de mulheres, a cada 100 mil mulheres. Então, os dados são assustadores. Os dados são assustadores. Mas, digo uma coisa, até chegar esse momento da agressão, da própria morte especificamente, essa mulher passou por uma série de outras violências. E como é que dá para identificar lá no início, perceber lá no início desse problema, que esse companheiro, ele pode ser um possível agressor e que ele pode chegar a matá-la, por exemplo? Olha, os sinais. Observar os sinais. A gente até viu nas redes sociais, né, caiu em forma de meme, tudo o que as mulheres estavam fazendo. As mulheres também estão sendo espertas. Elas pesquisavam o nome dos companheiros, o nome daquelas pessoas ali que elas estavam paquerando, pesquisavam no Jus Brasil. Se tinha processos de violência doméstica, se ele respondia a algum tipo de processo para saber qual o perfil. caiu aí nas redes sociais, é que as mulheres estavam fazendo isso. Quando eu falei, sou advogada, quando eu tenho acesso ao sistema dos advogados, é um cuidado que eu tomo. Quando vou me relacionar, até falei também nas minhas redes sociais, eu olho. Eu olho se aquela pessoa responde a algum crime. Porque se ele responde por algum crime no passado, logo vai ser comigo. Já é um indício. Já é um indício que ele vai cometer comigo. Mas, tirando um pouco aí do lado da brincadeira, mas é necessário observar esse tipo de situação. Observar os sinais. Observar como ele trata as mulheres e a sua família. Observar como ele trata a mãe, como ele trata a irmã. Se ele tem um perfil mais... Se ele bate nas coisas quando está enfurecido. Porque ele vai bater em você. Isso são sinais também que a gente constata estudando sobre a violência. A violência doméstica. E tudo começa de forma sutil. Tudo começa no ciúme exagerado. As mulheres, elas tendem a romantizar o ciúme. Com aquela coisa de proteção e tudo. Mas vamos observar. Vamos observar também quando ele apresenta indícios dizendo que roupa que você deve vestir. Não. Você é mulher. Você tem que ter poder sobre o seu corpo. Não é outra pessoa que tem que ter poder sobre o seu corpo. Mas são situações peculiares, sutis, que a gente tem que começar a observar. E também o início do ciclo começa com relacionamento abusivo. Quando o homem quer ditar o que a mulher veste, o que a mulher come, para onde ela deve ir. Também tivemos recentemente a tipificação do crime de stalk. Que quando o homem quer perseguir, também a gente vê essa prática muito comum. Quando a mulher quer dar fim ao ciclo de violência, o homem fica perseguindo a mulher. Houve situações em que acompanho, porque essa área é minha prática de atuação, onde a mulher fazendo lives para falar a respeito do seu trabalho. O homem com perfis fake fica lá falando termos pejorativos para a mulher. Isso caracteriza, é bom orientar as pessoas, as mulheres, porque também a gente vê que falta informações das mulheres a respeito do direito. Isso é o crime de stalk e está tipificado no nosso Código Penal. Perfeito. Muito interessante. São muitas dicas, dicas importantes. A gente vai fazer uma pequena pausa, coisa rápida. Momento fundamental para você que está acompanhando todas essas informações e importantes informações. E lá nas nossas redes sociais comentar, compartilhar, que a gente adora. No Instagram é pelo TV Assembleia Pi, no YouTube pelo Legislativo Pi e no Facebook pelo TV Aplep Ponto Oficial. Fica aí que daqui a pouco a gente volta. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador, a TV Assembleia respira, Piauí. Uma programação voltada para o que acontece aqui no nosso estado. Valorizamos nossa cultura, nosso esporte, natureza e pessoas. Porque para a gente o mais importante é levar informação e cidadania a todos os piauienses. E aí, Piauí do meu agrado, pertencente a nossa vida, nossos sonhos, nosso amor. TV Assembleia, liga você ao Legislativo Piauiense. Olá, estamos de volta com o programa Palavra Aberta em parceria com a JUSP. Claro que a gente vai continuar a nossa conversa sobre feminicídio com a advogada Andressa Teixeira. A doutora, a senhora fez um primeiro bloco maravilhoso explicando sobre essa questão do feminicídio. Quero iniciar o segundo bloco já lançando a seguinte pergunta. As medidas protetivas, elas realmente resolvem esse problema? Olha, a gente vai responder aqui algo que a gente vai desmistificar. O que as mulheres chegam no nosso escritório, o que as pessoas estão comentando nas ruas. As medidas protetivas não resolvem nada. As mulheres vão ser mortas do mesmo jeito. O estado é falho, o estado é isso, o estado é aquilo. Embora a gente apresente algumas falhas, sim, mas a gente, com essa pesquisa do Ministério Público, com esses dados concretos, a gente viu que, embora o estado tenha falha, as mulheres que eram vítimas, que são vítimas de feminicídio, nove, de entre dez mulheres, nove, elas não tinham a medida protetiva. Elas não tinham registrado o boletim de ocorrência, embora tivesse um ciclo já de violência doméstica. É um índice muito grande. Podendo constatar no meio de inquérito policial, testemunhas, oitiva dessas pessoas, que elas viviam uns ciclos, mas elas não chegavam a noticiar o crime para a polícia, para o Ministério Público. Então, as mulheres que são vítimas de feminicídio, elas não procuram essa ajuda do estado, essa proteção do estado. Então, é preciso falar, falar que as mulheres, embora tenham algumas deficiências em relação à medida protetiva, à proteção do estado quanto a isso, porque os números são grandes, mas as mulheres ainda, a medida protetiva, ela ainda resolve muita coisa. Por quê? Porque no processo, se você tiver uma medida protetiva e aquele agressor vier a descumprir, pode-se ensejar a prisão preventiva. E aqui vale parabenizar o Ministério Público do estado do Piauí, que eles têm batido maciçamente com vigilância e muita presteza em relação a isso. Porque eles têm decretado a prisão preventiva com base no descumprimento das medidas protetivas. E quando se faz necessário fazer a utilização dessa medida protetiva? A partir do momento que você sente que sua vida corre perigo. Então, é necessário também esclarecermos a respeito dos tipos de violência, porque aqui a gente está falando de feminicídio, que a gente está falando da violência física, mas a violência contra a mulher não é só essa. Está elencada na Lei Maria da Penha a violência patrimonial, é necessário falarmos, a violência psicológica, que recentemente também tivemos em uma vitória legislativa, onde a violência psicológica foi caracterizada como crime. Então, tem também a violência moral, que está lá preconizado também nos crimes contra a honra, a injúria, a calúnia, a difamação. É o homem terminar com a mulher e ficar falando dela para todo mundo. Então, isso também pode se caracterizar a violência doméstica. Então, qualquer uma desses tipos de violência, você já pode pedir a medida protetiva. E se ele descumprir, como falei, reiterando, pode se ensejar a prisão preventiva, sim. Pessoas são presas por descumprir medida protetiva. Então, é necessário a mulher buscar esse apoio, essa acolhida estatal. Vamos ressaltar também o belíssimo trabalho do Centro de Referência Esperança Garcia, daqui de Terezinha, onde acolhe. Vou parabenizar aqui as meninas, porque a gente tem que parabenizar aquilo que está sendo bem feito, onde elas têm uma acolhida, toda uma proteção às mulheres vítimas de violência. Busque mulheres, busque mulheres vítimas de violência, vão denunciar, cheguem na polícia especializada e denunciem o ciclo de violência. Busque um centro de referência Esperança Garcia, que lá tem assistente social, lá tem psicólogo, psicólogo ao dispor ali da mulher. Toda uma rede de proteção que o Estado tem dado amparo às vítimas de violência. Vou resgatar uma da sua resposta a essa questão da Lei Maria da Penha. Qual a importância da Lei Maria da Penha e também desse crime que já é considerado hediondo, né? O feminicídio? Sim. E qual é a importância da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha é uma das três leis mais bem feitas mundialmente. A Lei Maria da Penha foi criada em 2006 devido a uma série de outros fatores, como eu falei lá no início, porque o nosso país é um país patriarcal, ele é um país de historicidade, de violência contra a mulher muito recente. E a Lei Maria da Penha veio aí para trazer um amparo, um amparo legal, embora tardiamente, mas algo bem feito, bem explicativo, dando proteção a essas mulheres. E todo dia, todo dia, agora vamos estar em pauta, durante essa semana, o projeto de lei, onde vamos ter dados das mulheres que são vítimas de violência. Até dia 10 de dezembro, a ONU está batendo em cima disso, falando e criando congressos, movimentos em relação ao feminicídio e à prática de violência contra a mulher, porque, como a gente trouxe aqui e falou ao longo do programa, dados alarmantes, dados chocantes, e o Estado tem se alertado em relação a isso, criando mecanismo, criando políticas públicas a fim de se evitar mais ainda a violência contra a mulher, para que a gente veja caindo os dados de violência contra a mulher. Então, a Lei Maria da Penha, no dia 7 de agosto, faz-se aniversário. Agora, recentemente, a gente teve o Dia de Combate Nacional à Violência contra a Mulher. Então, o legislador tem se alertado em relação aos crimes contra a mulher. Mas, como eu falei, isso tudo é muito cultural, isso tudo a gente tem que conversar mais, a gente tem que chegar às periferias, às mulheres negras. A gente também tem que tirar do senso comum que a violência contra a mulher acontece apenas com as mulheres negras e pobres. Não. A violência contra a mulher, ela está em todas as esferas. Ela está do pobre ao rico, mas as mulheres precisam alertar e ver que aquilo não é normal. E mais importante, mais importante, Tiago, é educar homens. É educar homens. Só pode ser evitado a violência contra a mulher educando homens. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Queria saber de você também sobre a guarda dos filhos em caso de violência e no caso do feminicídio, se fica obrigatoriamente com as mulheres ou se isso vai para outras instâncias. Tema que chega sempre ao nosso escritório, chega sempre nas nossas redes sociais, em relação aos filhos. É uma bomba, viu? Porque é difícil, né? É uma bomba. É um problemão. Porque a gente preza pelo melhor interesse da criança. Para a criança não criar problemas psicológicos futuramente, e a criança acaba vendo aquilo tudo e acaba sendo um ciclo vicioso também, porque uma criança que vê o pai agressor, a tendência dele também futuramente é ser agressor. Replicar, né? E nas medidas protetivas, elas podem também pedir a extensão das medidas protetivas para os filhos, para que ele não tenha contato também com os filhos. Porque para não ensejar ali, mais uma guerra. Então, ela pode, no momento que ela for pedir as medidas protetivas de urgência, ela pode pedir também essa extensão para que o agressor não chegue perto, a um certo grau de distância que é definido pelo juiz, tanto dos familiares como também dos filhos, prezando isso, prezando o psicológico de nossas crianças. Então, é importante também esclarecer, você não me perguntou, mas eu vou falar. Muito bom! Como a mulher deve pedir essas medidas protetivas? No momento que ela registrar o boletim de ocorrência, lá na delegacia especializada, passando do horário da delegacia especializada, a delegacia da central de flagrantes, ela é 24 horas. Então, ela pode chegar depois das 6 horas e denunciar. No momento lá, com o delegado de polícia, ela pode requerer as medidas protetivas. Mas também é importante frisarmos que é necessário a presença do advogado, embora a lei Maria da Penha diga, não precisa de advogado. Mas a gente já vê, com esse tanto de dados, esse tanto de falhas, não é necessário a presença do advogado para lutar por ela, para estar com ela em todos os procedimentos, uma vez que ela está ali na delegacia, em uma situação muito vulnerável. A lei Maria da Penha diz que a mulher deve ser assegurada ali, servidora, ser acolhida por servidoras mulheres. Infelizmente, a gente não tem servidoras mulheres em todas as delegacias. Então, é necessário essa acolhida também com a presença de um profissional especializado na área. Para orientar, né? Para orientar, esclarecer, porque ela está em estado vulnerável. E a mulher trans também está inserida nesse aspecto? Também está inserida, porque a gente fala da violência em razão de gênero. Se a mulher se identifica como mulher, a lei Maria da Penha também vai abarcar, vai proteger a mulher trans. Queria saber de você o seguinte, por que a autonomia da mulher incomoda tanto? Como a gente falou no decorrer do programa, a história, ela não mente, a história confirma em relação à nossa sociedade machista, patriarcal. E isso contrapõe as desigualdades. As mulheres não estão mais aceitando qualquer briguinha. Ah, por que que tu não fez isso? Por que que tu não fez aquilo? As mulheres estão cada vez mais ocupando lugares de destaques no mercado de trabalho. Então isso incomoda, incomoda aquele que é misógino, aquele que tem aversão à mulher. Entendeu? Muitíssimo obrigado por sua participação aqui no Palavra Aberta. Foi uma verdadeira aula. Queria ter mais tempo para a gente poder discutir mais sobre feminicídio, que tem assunto. Temos muitos assuntos para falar a respeito disso. Das novas alterações legislativas que tivemos em que diz respeito ao direito da mulher, vamos ter mais aí. Então já fica o convite. Porque cada um é uma vitória para nós que somos militantes na área. Muitíssimo obrigado. E obrigado você que está acompanhando o Palavra Aberta. E também pode acompanhar a nossa programação nas TVs por assinatura. Na NET, no Canal 7, na Viva no Canal 9, na Oi TV no Canal 215 e na Sky HD pelo Canal 316.1. Um super abraço a você. E a gente se encontra na próxima edição do Palavra Aberta. Música Música